Música Estamos de volta com o programa na mira E olha só, quero agradecer a sua audiência Você que nos assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Aumenta o som aí, Ricardinho, sabe por quê? Porque a gente vai falar de carnaval Mas do carnaval do Buchecha Que é realizado pela polícia militar E aconteceu nesse sábado Em clima, ó Que festa, diversas pessoas se reuniram no local E o Vitor Massulo também Marcou presença e traz os detalhes aqui, ó Na tela do na mira SBT Amazonas Folia Bebem Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval O carnaval de rua chegou E a Banda do Buchecha Chegou a sua quinta edição neste sábado O evento reuniu policiais militares E aconteceu no bairro Nova Cidade Na zona norte de Manaus O objetivo da Banda do Buchecha É arrecadar alimentos não perecíveis Para que possam ser doados A instituições filantrópicas Cada brincante e folião Que participou do evento Para entrar, precisou doar Um quilo de alimento Um evento importante O Cabo Nogueira Da Polícia Militar Falou sobre a festa Importante esse evento Além de trazer um pouco de diversão Alegria A gente faz uma boa ação Como a gente fala A gente brinca Diverte E faz uma boa ação Todos os integrantes Todos os membros Todos os convidados Trazem um quilo de alimento Não perecível E esse alimento É doado A instituição de caridade Isso a gente já realiza Há cinco anos A nossa Banda do Buchecha Começou com os vizinhos Querendo fazer um pouco de alegria E hoje se tornamos Uma banda de relevância Para Manaus Foram cinco atrações E a festa reuniu Brincantes de toda Manaus Na expectativa De arrecadar alimentos E ajudar a população TV em Tempo Carnaval de Rua 2020 SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira dez Nesse carnaval Que coisa bacana, né? Claro que o objetivo É ajudar o próximo Então não custará Se divertir E é claro você cooperar Com as outras pessoas Não é isso, Maldir? É verdade, Luiz Sempre respeitando também Ao mesmo tempo, né? Bom, estamos chegando ao fim De mais um programa Quero antes de agradecer Quero dizer que Vou estar ausente amanhã Luiz aí vai comandar o programa amanhã Quarta, quinta, sexta Outra segunda Não, não, não Só amanhã Sexta-feira já estou de volta Pronto Então agora quero aproveitar E mandar um beijo Para minha mãezinha Que ela coloca o telefone Em cima de uma chadeira Aí fica assim A posição inteira Meu amigo Uma hora sem se mexer Entra comercial Sai comercial E ela não sai da frente Do aparelho celular Te amo muito, minha mãe Tá certo Vou aproveitar e mandar um beijo Para minha mãe Que está me assistindo lá Em Tefé Com toda a minha família também Quero deixar um abraço Para o meu amigo Nayuri E todo o povo do Redenção Também um abraço para o Clisma Lá do Lancho do Pezão Um grande abraço Viu? Agora vem cá Luiz, manda um abraço Para o pessoal do Carnailha Lá em Parintins Um grande abraço Para o povo do Carnailha Para o Rony Belchior E para toda a equipe da TV em Tempo Lá de Parintins Agora vem cá Vem cá Vem cá Porque tem gente no Facebook aqui A entrevista rendeu O povo comentou Tá certo A presença da doutora Débora Mafra Foi bem bacana Aqui no programa na Mira Olha só o pessoal Ali a Leão Começou o melhor programa de Manaus Leão, beijos minha querida Santos de Ana Já ligada no programa Bom dia, bom trabalho Início de semana para todos Vai lá Luiz Sobe, sobe, sobe A Nayara Poliana Que é minha madrasta Olha, bom dia Direto de Tefé Nora Costa Miracélia Moraes Todo mundo ligado Mira, mira Olá Valdir, bom dia Angela Maria Ivaneide Pessoa Verônica Gente, muito obrigado Pelo carinho, viu? Olha só Renfla Lopes Eita, meu amigo Olha só Ele tá revoltado Porque não vai ganhar Nem taça esse ano Olha Valdir, é pra ti Todo mundo ligado No programa na Mira Muito obrigado Gente Amanhã estaremos aqui De volta Júlio Lopes Bom dia Valdir Bom dia Júlio Olha o Túlio Túlio, grande abraço pra você Meu amigo Meu parceiro Grande abraço Lenita Lenita Silva Bom dia Luiz Minha gente Todo mundo mandando recado Aqui Nazaré Martes Bom dia, bom dia Nazaré Bom dia, bom trabalho Beleza E só pra tirar dúvida do pessoal Amanhã não tem programa gravado Vou até falar aqui perto da câmera Amanhã não tem programa gravado, tá? É ao vivo É ao vivo Tá certo? Vem pra cá Quanto foi que teve programa gravado? Pois é, pra tirar O pessoal pode pensar Rapaz, é feriado Então o pessoal vai gravar programa Não tem É ao vivo Amanhã nem quarta Tá certo? Tá certo? Aqui é tão tempo ao vivo Por isso que a gente pede Pra você entrar em contato Faça suas denúncias Contribua com o nosso programa Com certeza Segunda a sexta Música